Olá pessoal, sou Raoni Pires e estou aqui de novo com mais um Perguntas e Respostas sobre Geração de Energia por Fontes Renováveis. Hoje a pergunta, na verdade não é nenhuma pergunta, na verdade é um acontecimento que está ocorrendo na região aqui de alguns estados, aqui da região do Nordeste, e muitas empresas que trabalham no ramo vieram me perguntar isso. Raoni, a distribuidora pode impedir a conexão de um micro ou uma mini geradora, tendo como justificativa a redução da flexibilidade da operação? Pois bem pessoal, não, a distribuidora não pode, porque ela tem que seguir uma normativa da ANEL, a agência que rege e que coordena as operações das concessionárias. Então a distribuidora não pode alegar a redução da flexibilidade de operação para impedir a conexão de um agente de geração por fontes renováveis. A normativa 482 é a normativa que dá legalidade para a implementação dessas fontes de energia. Então quanto a conexão da unidade de geração distribuída ao sistema, cabe a distribuidora na qualidade de responsável para garantir a prestação dos serviços públicos de distribuição de geração elétrica. Com qualidade e confiabilidade, encontrar soluções técnicas e economicamente razoáveis para as conexões dos geradores e atendimento eficiente dos demais consumidores. Então, se houver alguma incognitiva, algum problema de rede, algum impedimento, no caso a concessionária deverá buscar caminhos para sanar esse impedimento. E não proibir e se fazer uma melhora, uma modificação que vai ajudar a implementar esse sistema para o cliente. Então, gente, havendo algum impedimento dessa forma, a dica que eu dou é entrar com um pedido para fazer a modificação de alguma rede, fazer as melhorias de rede. Ok? Gostando, gente? Dá um like aí no vídeo. Espero a próxima perguntinha e estou aqui para responder, tirar as dúvidas de vocês. Ok? Forte abraço e até a próxima.